Olá meninas, meu nome é Michele Lima do canal MicaArts e na aulinha de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essas lindas rosinhas de EVA, super fácil, bem rápido, tá? Se vocês querem aprender, fica ligadinho, hein? Bom, na aulinha de hoje, tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer essas rosinhas para a gente estar colocando nos vasinhos que a gente fez de caixa de leite na aula passada, certo? Esse daqui eu fiz com massa corrida e deu uma chamuscada com tinta, tá? Bom meninas, vamos começar, tá? Passando os moldes para o EVA, tá? Cada florzinha, cada rosinha, tá? Levam duas florzinhas de EVA. Para cada rosa, nós vamos fazer duas florzinhas de EVA, tá bom? Para cortar, nós abrimos a tesoura até o final, tá? Para não ficar aqueles picotes. Abrimos e fechamos a tesoura até o final, tá bom? Fazemos pequenos picotes, tá? No espaço de cada pétala, pequenos picotezinhos e pronto. Tá? Eu uso cola instantânea para poder colar. Colocamos um pinho de cola no meio da pétala, fechamos, vamos leve pressionada, outro pinho de cola do outro lado. Se isso é muita, não, só um pinho, tá? Procura a pétala que fique mais ou menos no meio, tá? Coloca um pinho de cola de cada lado, só para poder fechar e intercalar. E vamos procurar intercalar cada pétala, certo? E o processo é o mesmo, pinho de cola de cada lado e sempre intercalando. Pinho de cola de cada lado e intercala. Aí pegamos a segunda florzinha para formar a segunda camada da rosa, tá? Colamos bem centralizado e forma que fique intercalado nas pétalas. Tá vendo esses dois fechinhos? A gente vai intercalado. Bota uma gotinha de cada lado. Aí procura onde tem mais fechinhos assim, aí vai outra intercalada. E assim você vai virando e intercalando sempre. Pronto, já ficou a rosinha, tá vendo? Só assim já aparece a rosa. Aí como a gente vai modelar, tá? A gente vai pegar o ferro, vai pressionar bem a rosinha, até você ver que ela tá molezinho. Então, pressiona e abre com os dedos. E já modelou a rosa. Rapidinho, perfeito. Linda, né? Vou fazer a pequena, o mesmo processo, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto